Hoje meu peito apertou E eu não corri pra te ver Quero te tirar dos remédios Quero dar cor pro teu viver Vamos decifrar a Babilônia Vamos se amar quando der insônia Antes do mal te buscar Estarei antes dele Estarei antes dele Só pra te ouvir falar Só pra te ouvir falar Só pra te ouvir falar Não, 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 não Só pra te ouvir falar Sei que é muito fácil viver nesse mundo Um copo de bebida, um cigarro no dedo Todo dia eu tô mais perto do fim Não diga isso pra mim Uma parte de mim vê branco e preto, não Derruba tua pirâmide Aprendi com os nomads que a gente precisa fingir melhor Pra descer um degrau Entender todo o mal Antes de fechar teu dominão Não quero minha narina nesse pó, não Já me entudei mais pra fingir que não vivo só, não Vou deixar o tempo contar Pois na conta o tempo já tá custando caro Essa vida não paga Meus sonhos são caros por aqui Minha ambição me dispara Meu fardo só acaba no tempo que eu desisti Jogo para lá tudo que de carro Que não te agrega sempre vai te atrapalhar Os calos são as provas dessa luta Então não vá falhar Então não vá falhar Hoje meu peito apertou E eu não corri pra te ver Quero te tirar dos remédios Quero dar cor pro teu viver Vamos decifrar a Babilônia Vamos se amar quando der insônia Antes do mal te buscar Estarei antes dele Estarei antes dele Só pra te ouvir falar Só pra te ouvir falar Só pra te ouvir falar Não, 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 não Só pra te ouvir falar Quem foi que levou? As escolhas são cartas de baralho Sem saber quem que embaralhou Gosto a mago da vida não trago Só fica quem vive pra viver Lembrando da morte como um cobro Gosto de vida nem sempre desce doce Aprendi como me matar de viver Hoje meu peito apertou E eu não corri pra te ver Quero te tirar dos remédios Quero dar cor pro teu viver Vamos decifrar a Babilônia Vamos se amar quando der insônia Antes do mal te buscar Estarei antes dele Estarei antes dele Só pra te ouvir falar Só pra te ouvir falar Só pra te ouvir falar Não, 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 não Só pra te ouvir falar Yeah Eu não, 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 não Nem, não, não, não Só pra te ouvir falar